Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. O processo seletivo para vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para o primeiro semestre de 2018 está aberto. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. Acompanhe o passo a passo para concorrer a uma das vagas. Acesse o site fiesseleção.mec.gov.br. Clique na opção Fazer inscrição, depois informe CPF, senha e código de verificação e clique em Entrar. Na primeira tela de dados cadastrais, é possível fazer a opção pelo uso do nome social. Informe o número do RG, órgão emissor, estado e data de emissão. Em seguida, indique estado civil, e-mail, telefone e dados de endereço. Clique em Gravar e avançar. Agora é a vez do questionário. É hora de dar informações referentes à raça, deficiência e conclusão do ensino médio. Grave e avance. Na aba Grupo Familiar, digite a renda individual mensal bruta. Você deve fazer o mesmo com cada membro da família, informando data de nascimento, CPF, nome completo e grau de parentesco. Grave e avance. Na aba Grupo de Preferência, é hora de informar estado, município, curso e instituição de educação superior. Clique em Gravar. Depois, selecione o turno e a turma pretendidos. Informe se está ou não matriculado e clique em Gravar. Confira as informações. Caso haja algum erro, faça alteração. Clique em Gravar e avançar. Hora de concluir a inscrição. Confira as informações. Informe o número de semestres concluídos. Confirme estar ciente das informações a respeito de datas e procedimentos exigidos. Digite o código de verificação. Confirme estar ciente das informações. 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 Tchau, tchau.